10 policiais O que ele está fazendo com a propriedade privada? É uma pergunta de fato que ele respondeu Tem que ser contundente e objetiva Aquele caso é do senhor Por que ele está dentro da propriedade privada? Isso é um problema de justiça Calma aí filho, isso é um problema de justiça Presta aqui então Então eu vou responder para o senhor Toda vez que o senhor adentrar com o grado No local privado O senhor vai ser convencido Para a delegacia definitivamente Está certo? Por não cumprimento da ordem legal Está certo? Aí cabe o senhor Provar O que é do senhor na justiça E ao delegado Eu estou conversando Eu estou conversando com ele Eu posso me dar licença Ela fala para o senhor Ou o senhor fala para o senhor Não, não, não tem como falar de advogado não Olha só Chega perto aí gravando Está gravando Então, mas não é assim não Toda vez que o senhor invadir isso aí O senhor vai ser conduzido para a delegacia Está certo? Olha só, o que só pode fazer É tirar o grado do senhor dali E conduzir para outro local que lhe pertence Nesse sentido Não sei Então vamos levar para lá Quem sabe disso é o senhor Quem sabe disso Então O senhor pode trazer o seguinte Eu vou carregar para lá Não Você vai trazer Você vai para a delegacia Apresenta na ocorrência Que as terras são suas, amigo Então você vai fazer esse mil vezes quando necessário Vamos chegar lá o polícia Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pega o seu documento E vamos para a delegacia Você lá se explica com a delegacia Com o seu advogado O que você tem O que você tem Não, filho Olha só Se você tem advogado constituído Informa ele que você vai para a delegacia Levar seus documentos